Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vamos para a saga com o Santos no Brasfoot. Este é o segundo episódio. Quem não viu o primeiro, peço que assista, que está muito da hora, hein? Salvamos, hein? E quem não foi inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like mais. Para o outro, para fortalecer cada vez mais o nosso canal aí. Simbora! Hoje, a gente vai dar continuidade aqui. Bora para o jogo? Daqui a pouco a gente começa nas contratações. A gente vai jogar no 4-4-2. No ataque, Marinho e Eduardo e Sasha. Soteiro do Carlos Sanches na volância, Diego, Pituca e Alisson. Felipe, Jonathan e Dagba na lateral. Luan Pérez e Tanganga. Nazaga e goleiro, Everson. Bora para o jogo, hein? Para cima dele, Santos! Boa! 1x0, Santos. Pênalti. Vamos colocar o Marinho para a cobrança. Bora, Marinho? Guarda essa para nós, amigo. Marinho para o segundo gol do Santos contra a Ita de Limeira. Soteiro faz 3x1. Estamos com mais posse de bola. Está 78x72. Fim do primeiro tempo. Vamos dar continuidade aqui. Vou estar substituindo o Soteudo e o Alisson. Galera, deixa dicas aí de meio campo central. Meio campo que joga na meia central ali. E de volante também. Beleza? Tamo junto, hein? Deixa nos comentários aí as dicas, beleza? Simbora. Vamos avançar aqui. 3x1 e começou o segundo tempo. A posse de bola é maior nossa. Salvamos, Santos. 3x1. 4x1, Eduardo Sacha. Opa! 4x2. Murilo Rangel. Fizemos gol com Tanganga e Luan Pérez. Vencemos de 6x2. A gente teve 70% de posse de bola. 23 finalizações. 17 desarme. 14 passos errados. Jogamos bem mais que o adversário, hein? Vamos dar continuidade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu estou querendo trazer um volante, hein? Vou esperar as dicas de vocês aí no comentário de volantes, hein? Tamo junto, hein? Temos clássico, hein? Clássico contra o Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer. Agora é mais um clássico aí. Vamos escalar o time. Com a formação tradicional. 4x4, 2x2. Marinho e Raniel no ataque. Soteu de Sanches no meio. Diego Pituca e Alisson de volante. Nas laterais, Felipe, Jonathan e Dagmar. Luan Pérez e Tanganga. E Everson no gol. Para cima dele, Santos. Vamos jogar. Eu acho que agora fora de casa. É isso aí. Fora de casa. Vamos para o jogo. Bora, Santos. Vamos mostrar a nossa força. Até agora, 0x0. Eles estão com mais posse de bola, hein? Eles estão com mais posse, hein? Isso vai ser complicado. Vamos, Santos. Vamos, Santos. Palmeiras abre o placar com William Bigal. Vamos substituir o Carlos Sanches. Tirar o Marinho e colocar o Eduardo Sacha. E tirar um zagueiro. É, vamos tirar um zagueiro. Vamos tirar um zagueiro. Vamos tirar o Luan Pérez. Colocar o Veríssimo. Vamos lá, hein? Vamos pelo menos um empate, mano. Fora de casa. Bora, Santos. Boa, Soteldo. Eduardo Sacha acabou de ser expulso aí, mano, no jogo. Vamos dar uma recuada aqui no Raniel. E vamos para o jogo. Só vamos. Um a um. Um a um. No Alinhas Park. Estamos segurando bem o resultado com a menos, hein? Continua assim, Santos. Isso aí. Um a um. Boa. Empatamos com o Palmeiras com a menos. Está valendo. Continuar. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou trazer um. Um meio central. Mais forte. Para jogar aqui. Para ser reserva do Carlos Sanches ou do Soteldo. Vamos lá pesquisar aqui. Meio campo. Qualquer. Força 51 a 70. Idade 16 a 25. Bora procurar. Não. Arthur não. Arthur é... Está muito caro. 15 milhões. Deixa eu ver aqui pelo puridade. Fica mais fácil. Tem o Paulinho. Mas o Paulinho também é irrealista. Mas só tem 13 milhões no caixa. Deixa eu ver. Desarme. Tem esse Jean Carrascal aqui. Ele é bom. Vou fazer o seguinte. Vamos trazer de 31 a 50. Phil Foden. Ah. O Gerson é... Rafael Veiga. Thiago Maia. Thiago Maia. Desarme. Vou trazer o Phil Foden, mano. Do Master City, mano. Pronto. Contratamos aí o Phil Foden para ser reserva. Beleza. Deixem no comentário aí o que vocês acharam da contratação aí. Tamo junto. Bora para o próximo jogo. Vamos escalar. 4-4-2. Vamos com Marinho e Raniel. Soteldo e Carlos Sanches. Diego Pituca e Alisson de volante. Felipe, Jonathan e Dagba de laterais. Nazaga, Luan Pérez e Tanganga, goleiro. Everson. Bora para o jogo. Contra o Botafogo, hein. Penúltiplo para o Botafogo. É tua, Everton. Botafogo... Opa, empatamos o jogo, hein. Um a um. Salvamos, Santos. Na Vila Belmiro nós temos que ganhar, mano. Boa, Marinho. Marinho faz dois a um. Fim do primeiro tempo. Vamos aqui agora tirar o Sanches. Colocar o Phil Foden para estrear. Tirar o Diego Pituca. Deixa eu ver como é que está o zagueiro. Tirar o Tanganga e colocar o Veríssimo. Simbora, hein. Dois a um. Bora, Santos. Vamos fazer mais um gol. Tomamos um empate, mano. Boa, Marinho. Aí, Marinho. Boa. Ganhamos de 3x2 contra o Botafogo. Jogamos, mano. Gols de Raniel, Marinho e Marinho. É isso aí, né. Tivemos mais finalizações. Desarme quem teve mais foi eles. Erros de passos a gente teve 7. Eles teve 28. Eles erraram mais, hein. Vamos avançar aqui. Agora vamos ter jogo contra o Grêmio Novo Horizontino. Está em quarto lugar no Campeonato Paulista. Bora para o jogo. Vamos aqui escalar o time direitinho. O ataque é Marinho e Raniel. No meio de campo é Soteudo e Carlos Sanches. Diego Pituca e Alisson de volante. Nas laterais, Felipe, Jonathan e Dagmar. Na zaga tem Luan Pérez e Tangangá. E goleiro, Everson. Vamos lá. Vamos para o jogo. Fora de casa, hein. Contra o Grêmio Novo Horizontino. 0x0. Nós temos mais posse de bola. Bora, Santos. Bora. Boa, Raniel. Aí, mano. 1x0. Gol do Raniel. Aí, fim do primeiro tempo. Vamos fazer uma substituição. Colocar o Phil Foden. Felipe, o Jobson no lugar do Alisson. E tirar um dos dois laterais. Vou tirar o Felipe diante e colocar o Pericles Romário. Bora, vamos avançar. Vamos, começou o segundo tempo. 2x0. Raniel aí, sim, mano. Só vai, Santos. Vai para cima dele, Santos. Vai com determinação. Vamos que vamos, meu peixe. 20 finalizações. Está para terminar o jogo. Vencemos, galera. Com 2 gols de Raniel aí. Tivemos 55% de posse de bola. 22 finalizações. 25 desarmes. E 12 passos errados. Estamos errando. Estamos jogando bem, mano. Vamos agora jogar contra o... Somos o primeiro colocado. Eu vou estar mostrando aqui a tabela. Ó. Mas é líder do grupo com 26 pontos ganho. Aí, em seguida da Ponte Preta. Vamos dar uma olhada também nos outros grupos. Ó. No grupo 2, Botafogo e Palmeiras são líderes do grupo. No grupo 3, São Paulo e Inter de Limeira. São Paulo já está classificado, praticamente. Com 26 pontos. No grupo 4, Red Bull Bragantino lidera com 29. E Corinthians com 21. É, está jogando, hein? Beleza. Vamos agora dar uma olhada nos... Nos artilheiros. Vamos dar uma olhada nos artilheiros aqui no... No... No campeonato paulista. Regional. Aqui. Não, Copa do Nordeste. Não, Estadual. Estadual. Achei. Vamos lá no paulista. Boa aqui. Olha quem é... Quem é um artilheiro é o Morato. E o Claudinho em segundo. O Marinho vem em terceiro. Na... Nas listas dos artilheiros aí do campeonato. Tá bom. Então, vamos dar uma avançada agora. 4-4-2. Marinho e Eduardo Sacha no ataque. Soteu de Sanches na... No meio de campo. Diego Pituca e Alisson de volante. Felipe, Jonathan e... Dagba. Luan Pérez e Tanganga. E Everson no gol. Simbora. Na Vila Belmiro, hein? Na Vila Belmiro nós temos que ganhar, hein? Contra o Santo André, hein? Bora. Nós estamos com mais posse de bola. Marinho marca dois gols. É isso aí, Marinho. Valeu, Marinho. Já virou artilheiro, hein? 2x0. 2x0. Final do primeiro tempo. Na Vila Belmiro estamos jogando bem. Eu vou deixar o Marinho jogar. Eu vou tirar... O Soteu, dá para descansar um pouco. E o Pituca. Deixa eu ver as águas como é que está. Vou tirar o lateral. Tirar o Dagba, que ele está meio cansado. 2x1. 3x1, Sanches. Opa, Eduardo Sacha 4x1. Estamos com 22 finalizações. É uma posse de bola de 70%. Vamos embora, Santos. Beleza. 4x1 na Vila Belmiro. 5x1, Marinho. Nos acréscimos. Fizemos mais um gol. Esse foi o jogo, galera. Ganhamos do... Do Santo André. Gol de Marinho. 2 gols do Marinho. Um gol do Carlos Sanches, Eduardo Sacha e Marinho. Marinho pediu a música no Fantástica, hein? É isso aí. Salvamos, hein? Tivemos uma renda de 251 mil. Tranquilo. Tivemos 71% de posse de bola. 34 finalizações. 20 desarme. E 8 erros de passas. Estamos jogando bem. Agora a gente tem o jogo contra a Ponte Preta. Vamos escalar aqui o time. O ataque vai ser Marinho, Raniel, Soteu de Carlos Sanches no meio. Nas volâncias, Diego Pituca e Alisson. Nas laterais, Felipe, Jonathan e Dagba. Luan Pérez e Tanganga. E o goleiro, Everson. Bora, Santos? Vamos lá. Vamos lá. Ah, já estamos nas quartas de finais. Aí sim, hein? Contra a Ponte Preta. Agora que eu percebi, ó. Quarta de finais e eu não reparei. 0 a 0. Joguinho complicado. Vou colocar o Jobson no lugar do Alisson. Porque o Alisson está cansado. Vou tirar o Marinho. Colocar o Eduardo Sacha. Vou colocar o Phil Folder no lugar do Sanches. E pronto. Essas foram as substituições. Vamos, Santos? Na Vila Belmira, hein? Gol da Ponte Preta. Aí não, Santos. Vamos jogar Santos. Vamos fazer um gol. Boa, Diego Pituca. 1 a 1, galera. Ixi. Vai virar drama, hein? Drama no segundo episódio, hein? Vamos para os pênaltis. Vamos colocar o Jobson. Por último. Deixa eu ver aqui. É, vai ser Phil Folder, Soteldo. É isso aí. Bora para o jogo. Já escolhemos aqui quem vai usar os cobradores. Vamos, Santos. Vamos ganhar nos pênaltis, mano. Neuza. Raniel. Boa, Raniel. Bruno Rodrigo também fez o gol. Eduardo Sacha perdeu. Alisson Safira fez o gol. Diego Pituca perdeu. Danley fez o gol. Phil Folder fez o gol. Zanocelo fez o gol. E é, galera. Infelizmente. Fomos eliminados nos pênaltis na... Quartas de finais do Campeonato Paulista. Fazer o quê, né? Futebol é assim. Mas fomos bem. Lideramos o grupo. Jogamos bem. Só que no... Na decisão dos pênaltis, nosso time decidiu a desejar. Bora dar continuidade. Ah, o Ponte Preta. Ganhou da gente. E parece que o São Paulo foi campeão. São Paulo foi... Acho que o São Paulo foi campeão do... Do Paulista. Vamos dar continuidade aqui. Finais aí dos campeonatos da... Da Lagoa... De Alagoas, do Rio de Janeiro. Primeiro jogo foi... 3x0, Flamengo. Flamengo aí ganhando no campeonato também. Aí as rodadas de... 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 Pré-classificação para Libertadores. Aí tá os jogos aqui, ó. Quem quiser... Ver os jogos, aperta... Pausa no vídeo aí pra tá dando uma olhada. Vamos avançar. Semi-final do campeonato carioca. Flamengo se classificou em cima do Botafogo nos pênaltis. E o Vasco ganhou de 3x1 do Fluminense. Vamos ver como que vai ser a final. Primeiro jogo da final. Vasco ganhou 2x0 no Maracanã. Surpreendente, hein? Em cima do Flamengo. 2x0. Aqui a Copa Libertadores preliminar aí, ó. A outra fase já. Tá aí os jogos. Quem quiser dar... Tá dando uma olhada é só apertar pausa. Vasco. Aplicou 4x0 em cima do Flamengo, hein? Em pleno São Januário. Gol do Marrone. Marrone fez 2 gols. Martins Benites e Caio Lopes, hein? É Flamengo. Complicou, hein? Tá aí os jogos. Segundo jogo aí, ó. Da preliminares aí da Copa Libertadores. Parece que o Corinthians foi eliminado. Porque eu acho que o primeiro jogo foi 0x0. Vamos avançar. Chegamos, hein? Chegamos no dia do campeonato brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui no... No... Nos campeões estaduais. Vamos aqui dar uma olhada nos principais. Vamos no... 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 No acriano. Quem foi campeão foi o... Foi o Andirá. Do Acre. Vamos dar uma olhada no... No alagoano. CRB campeão, hein? Com o artilheiro Luíde. Vamos ver no Amazonense. Amazonas Futebol Clube ganhou do Fast Clube. Foi campeão... Estadual. Vamos ver o campeão amapanense. Ipiranga foi campeão... Bahia não. Para a alegria de Mr. Costa. O Bahia foi campeão em cima do Vitória, hein? Com o artilheiro... Com o artilheiro... Gleisson. Nove gols, hein? É isso aí, mano. Bora, Bahia! O Cearense. O campeão foi o Ceará em cima do Fortaleza. Campeonato Brasiliense. O Gama foi campeão e o Capital foi vice. Capixaba. Atlético Itapemirim foi campeão em cima do Estrela do Norte. Vamos ver o Goiano. Atlético Goianiense foi campeão em cima do Vila Nova, hein? O artilheiro foi o Yuri. Com dez gols. Amaraense. Sampaio Correia foi campeão em cima do Imperatriz. O artilheiro foi o Adrian. Vamos agora ver o Mineiro, hein? Atlético Mineiro foi campeão e o Cruzeiro foi vice. Artilheiro Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira foi artilheiro, hein? Aí sim. Sul Mato Grossense. O Operário foi campeão em cima do Águia Negras. Eric Bahia. Foi o artilheiro com oito gols do campeonato. Campeonato Mato Grossense. Cuiabá foi campeão em cima do Operário. E o Rainer foi artilheiro com sete gols. Vamos ver o Paraense. Paraense. O Remo foi campeão em cima do Independiente do Tukuri. Caica. Foi artilheiro com oito gols. Vamos ver o Paraibano. Paraibano Souza foi campeão em cima do Nacional. De Patos. O Bravo foi artilheiro. Com sete gols. Pernambucano Náutico. Foi campeão em cima do Santa Cruz. O artilheiro foi o Rafael. Do esporte. Piauiense. Foi o Altos. Foi campeão em cima do River. E o Levi foi artilheiro com oito gols. Vamos aqui. Dando mais uma olhada. O Paraense. O Atlético Paranaense. Foi campeão em cima do Curitiba. O artilheiro foi o Andrei do Paraná. Com dez gols. Cariocão. Vasco foi campeão em cima do poderoso Flamengo. Marrone e artilheiro com quinze gols. Aí sim. Olha o Vascão aí mano. Vascão da massa. Potiguar. Campeonato Potiguar. O América de Natal foi campeão em cima do Asus. E o artilheiro foi o Ailton. Com sete gols. Vamos ver o Rondonense. O Guaporé foi campeão em cima do Genus. O artilheiro foi o Lacerda. Com dez gols. Vamos ver o campeonato do Rondonense. O San Raimundo foi campeão em cima do Gais. Moacir foi o artilheiro com cinco gols. No campeonato gaúcho. Juventude foi campeão em cima do Internacional. O artilheiro foi o Everton Cebolinha. Com oito gols. Aí sim. Campeonato catarinense. Havaí foi campeão em cima do Marcílio Dias. Everton Santos foi o artilheiro com seis gols. No campeonato sergipano. O Sergipe foi campeão em cima do Confiança. Renan Gomes foi o artilheiro com doze gols. Vamos agora ver o Paulista. O Paulista São Paulo se sagrou campeão. E o vice foi a Ponte Preta. Com o artilheiro Marinho. Olha o nosso artilheiro aí. Marinho do Santos. Que pena que a gente não chegou na final desse Paulista. Mas é assim mesmo. O futebol é assim. Faz parte. Agora vamos chegar aí no Brasileiro com tudo. Vamos ver o último campeonato. Tocantinense. O Interporto foi campeão em cima do Palmas. Artilheiro. Bruno Humberto do Palmas com nove gols. Esse aí galera. Esses foram os campeões estaduais aí. Eu vou fazer o jogo de estreia. No Brasileiro. No terceiro episódio. Beleza? Agradecendo aí a participação de vocês aí. Muito obrigado. Tamo junto. Quem não é inscrito. Se inscreva no canal. Ative o sininho para estar recebendo novas notificações. Deixa aquele like que fortalece muito o canal galera. E valeu. Fui. Vai pra cima deles Santos. É nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.